E a gente começa falando que continua a quebra de braço entre os servidores da saúde de Aracaju e a gestão municipal. Os médicos e enfermeiros decidiram manter a greve. Hoje, durante reunião entre representantes de sindicatos e da prefeitura de Aracaju, não houve avanços nas negociações para o pagamento do salário atrasado. Antes de começar a reunião entre o secretário municipal de saúde André Sotero e os sindicatos de saúde de nove categorias, o próprio secretário explica a intenção do encontro. O prefeito sempre tem dito priorizar o diálogo, priorizar a negociação, explicar sempre o que for preciso e que as dúvidas sejam tiradas, porque o objetivo nosso é acabar essa greve, para que as pessoas, os pacientes que estão sendo mais penalizados, deixem de diminuir o sofrimento, na verdade, das pessoas. A expectativa desses sindicatos ainda estava otimista. Nesse encontro de hoje, a gente espera que o secretário da Fazenda venha responder a contra-proposta dos médicos, na qual a gente até aceita o parcelamento para acabar com esse impasse. Entretanto, a gente quer em até duas vezes, no máximo, podem estender até quatro, doze, fora de qualquer processo de acordo. Na audiência, também houve a participação do secretário municipal da Fazenda, Jefferson Passos, que chegou com mais de uma hora e meia de atraso e pediu para que a imprensa se retirasse do auditório. Enquanto isso, as categorias mostraram à nossa equipe de reportagem uma portaria da Prefeitura de Aracaju, de 11 de janeiro deste ano, em que concede uma gratificação a servidores justamente nesse período em que a gestão municipal alega falta de recursos. Cerca de 125 beneficiados. É completamente incompatível com o discurso da Prefeitura que não pode reduzir o número de parcelas para poder pagar dezembro e, ao mesmo tempo, você está lançando uma lista com mais de 120 nomes para receber gratificação. Depois de quase uma hora de muita conversa, o secretário da Fazenda de Aracaju, Jefferson Passos, ele não mudou a proposta de parcelamento do salário dos servidores referente a dezembro em 12 vezes. E a negociação prevista para hoje não aconteceu. Se não há mudança na proposta inicial, nós podemos dizer sim que a Prefeitura está irredutível. Nós reduzimos a nossa proposta. A proposta das categorias era o pagamento integral do mês de dezembro. E mesmo sendo inconstitucional parcelamento de verbo alimentar, nós estamos dispostos a negociar sim a questão do parcelamento para quem não se dispuser a fazer antecipação para o empréstimo consignado. Nós voltamos atrás. A gente quer saber da Prefeitura o que ela pode fazer para essa negociação. A Prefeitura reconhece salário e obrigação, você tem que pagar, mas a gente não pode esquecer de todo o contexto geral, de uma dívida global. Então, o que a gente espera é que se chegue a uma solução mais breve possível. Olha, com relação à denúncia do Sindicato dos Enfermeiros, a Secretaria de Saúde de Aracaju informou que todas as nomeações feitas pela gestão são necessárias ao funcionamento das redes de atenção primária, atenção especializada, atenção psicossocial e de urgência e emergência. Destacou ainda que a Secretaria Municipal de Saúde cortou 38% dos cargos em comissão.